Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E a expressão idiomática que nós vamos aprender hoje é I couldn't care less. So, let's go! I couldn't care less, que na tradução literal seria eu não poderia me importar menos, é usada quando queremos dizer eu não ligo, eu não me importo, eu não estou nem aí. Então veja a expressão nesses exemplos. Tim thinks we are all interested in what he thinks, but we couldn't care less what he thinks, to be honest. Então Tim acha que nós estamos interessados no que ele pensa, mas nós não damos a mínima para o que ele pensa, se formos honestos. Another example. Most people couldn't care less about the problems of people on the other side of the world. They've got their own problems to worry about. Então a maioria das pessoas não se importa com os problemas de outras pessoas e de outros cantos do mundo. Elas têm seus próprios problemas para se preocuparem. Thanks for watching! E essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! E para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype e 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 inglês